Olá, nessa nova participação do canal Revolução Industrial Brasileira, nós hoje temos a honra e a felicidade de trazer um novo convidado, um grande especialista sobre o setor energético. O nome dele é Roberto Daraújo. Ele é diretor do Instituto Ilumina, que é uma instituição dedicada a fazer estudos e pesquisas sobre o setor energético e propor estratégias para o Brasil dentro dessa área tão essencial para a nossa economia e também, obviamente, ele é engenheiro eletricista. O Roberto Daraújo está aqui para explicar bastante para nós sobre esse grande gargalo da economia brasileira, que é o setor energético. Todo mundo sabe que se o Brasil crescer muito aceleradamente hoje, ele não tem energia o suficiente para isso. Existem problemas tarifários sérios e um cenário um tanto particular do sistema de geração e transmissão de energia no Brasil, que o Roberto vai ficar um tempo aqui com a gente, então, se dedicando a explicar para a nossa audiência no canal exatamente quais são as particularidades, os limites, as dificuldades e as possibilidades do sistema elétrico brasileiro, um assunto tão fundamental. Roberto Daraújo, muito obrigado pela entrevista. Eu começo te perguntando, existe uma reclamação generalizada, tanto em consumidores individuais, residenciais, famílias, como também entre empresas, de que a energia brasileira é muito cara. Procede reclamar isso, não procede? Como você explica esse cenário de custo alto da energia no Brasil, Roberto? Obrigado, Fausto. É o seguinte, a energia cara brasileira é o grande sintoma de que as coisas não estão indo bem, porque o Brasil é um privilegiado, evidentemente todo mundo sabe que é o privilégio que nós temos de ter energia renovável, e quando se compara a energia renovável, de uma eólica, de uma solar, as hidráulicas são as fontes renováveis que geram a maior quantidade de energia. Como nós estamos mais ou menos com 60% da capacidade em hidráulicas, é muito estranho. Chega a ser uma espécie de vergonha mundial de que o Brasil tem uma tarifa tão cara. A gente tem aí um gráfico sobre a evolução da tarifa residencial, não sei se talvez seja o caso de você mostrar agora, desde 1995. Por que 1995? Porque 1995 foi uma mudança institucional e uma mudança de modelo. Em 1995, nós começamos a mudar o modelo para um modelo de serviço público para um modelo de mercado. E, além disso, nós começamos um processo de privatização. Então, desde como o Ilumina foi fundado em 1996, no mesmo ano da ANEL, da Agência Nacional de Energia, nós somos meio chatos e nós acompanhamos a evolução da tarifa desde 1995. E a gente fica muito surpreso de que a tarifa só aumentou, ela só diminuiu no período onde a presidente Dilma instalou aquela medida provisória 579, que ela obrigou a Eletrobras a vender energia barata. Vocês vão ver isso no gráfico, que tem uma espécie de uma cunha para baixo. Então, agora, além disso, além dessa evolução de um preço que sobe o tempo todo, aí na tarifa residencial é mais ou menos uns 70% de aumento acima da inflação. E aí eu chamo a atenção o seguinte, a tarifa residencial média, ela inclui, por exemplo, o baixa renda, o luz para todos. Portanto, na realidade, quem não é do baixa renda, quem está fora dessa parte com o subsídio, tem um aumento do tarifário muito maior, que você vai ver depois quando a gente mostrar da indústria. E o que é estranho é também uma denúncia, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela publicava as tarifas anualmente de 1995 até 2003. Quando começou o ano 2003, não sei por coincidência com o início do governo Lula, a Agência Nacional de Energia Elétrica retirou os dados anteriores a 2003. Nós já denunciamos isso, esse gráfico, ele só está disponível porque nós captamos esses valores historicamente. Quem entrar hoje na página da Anel não vai conseguir esses dados. Esses dados estão fora. É muito suspeito, muito estranho. Nós já tentamos mostrar isso para a Anel, perguntamos e ela não respondeu. E a gente vai ver o seguinte, a tarifa de energia elétrica subiu bem mais no início. O governo Fernando Henrique, não sei se você se lembra, que na realidade ele preferiu segurar a tarifa das indústrias e aumentar a tarifa residencial. Depois, quando entrou o governo Lula, inverteu isso. O Lula começou a segurar a tarifa residencial, implantou, digamos, a luz para todos, realmente aumentou bastante, a luz para todos. Portanto, essa tarifa média ficou mais suave. Reparem que ela cresceu meio paralela à inflação. Depois, houve as intervenções. A intervenção que a presidente Dilma fez para tentar reduzir a tarifa. Foi um desastre. Eu vou explicar depois, não sei se nesse vídeo ou no outro vídeo, vou explicar por que foi um desastre. Se você puder botar o gráfico da tarifa industrial... Já apareceu, já apareceu. É chocante, não é? Acho que é 150% de aumento acima da inflação. Isso você... Reparem a influência que isso tem para a pequena indústria. A pequena indústria, aquela que não pode estar no mercado livre, depois eu vou explicar, e é muito diferente do que o mercado cativo, o mercado distribuidor, muitas delas estão praticamente quebradas em termos de custo, porque como é que você pode aumentar o preço de algum importante 150% acima da inflação? Muitas indústrias sofrendo esse aumento ou migraram para o mercado livre ou saíram do Brasil. Você sabe que muitas indústrias que dependem da energia elétrica foram para o Paraguai. Imaginem o efeito da economia industrial para o Brasil que tem esse aumento absurdo da energia elétrica no Brasil. Pode dizer que nós é que estamos dizendo isso, pode ter que parecer que nós estejamos torcendo para que a tarifa seja alta, para a gente falar mal. Era interessante a gente mostrar um gráfico da Agência Internacional de Energia. E preciso explicar isso também com cuidado. O gráfico em questão que o Roberto Daraújo está comentando é um gráfico sobre preços de energia na comparação internacional por paridade de poder de compra. A paridade de poder de compra é um sistema desenvolvido pelos economistas no mundo, por entidade aceita no mundo inteiro. Ele basicamente retira o efeito do câmbio, das diferenças cambiais, sobre determinados preços, na comparação entre, a mesma coisa, entre vários países. Ou seja, no gráfico que está sendo mostrado aqui agora, você tem a comparação pelo câmbio na barra azul escuro, do preço de energia em todos esses países. E na barra azul clara, você tem pela paridade de poder de compra que retira os efeitos das diferenças cambiais. Então, você tem uma aproximação dos preços entre diferentes economias e, portanto, você pode fazer uma comparação mais realista entre preços cobrados em cada país por um mesmo insumo, no caso, a energia elétrica residencial. O gráfico está aqui, Roberto, mostrado, referente ao ano de 2017. Pode prosseguir. É, uma coisa que é muito comum no Brasil, quando setores do... Atu no setor, defendem seus interesses, é culpar outras coisas. Então, culpam os impostos ou então se aproveitam de uma situação cambial. Então, eu vou dar o seguinte exemplo. Por exemplo, se o dólar sobe e alguém faz um estudo de comparação tarifária, parece que a tarifa brasileira caiu. Ela não caiu absolutamente nada. O dólar subiu. Então, a paridade do poder de compra, ela usa uma espécie de comparação com uma série de serviços. Então, você compara a energia elétrica, vamos supor que você tivesse um planeta onde todo mundo tivesse só feijão e energia elétrica. Aí você compara a energia elétrica com feijão. E o Brasil ocupa, infelizmente, a terceira posição de tarifa mais cara usando a paridade do poder de compra. Isso é uma espécie de ponto fora da curva, porque, como a gente sabe, depois em outros vídeos a gente pode mostrar isso, o sistema brasileiro, qual é o outro sistema mais parecido com o brasileiro? É o Canadá, por incrível que pareça. O Canadá tem neve, mas o Canadá tem uma coisa que o Brasil também tem. Grandes reservatórios. Eles conseguem também guardar água e essa água é transformada em energia, coloca para eles o seguinte dilema. Eu uso essa água agora para gerar agora ou guardo para o futuro. Essa aqui é a grande diferença que o Brasil tem. E aí, se você comparar aí no gráfico, você vai ver que a tarifa canadense é um terço da brasileira. Um terço da brasileira. É um negócio inacreditável, porque eu estive no Canadá, antes de 1978, e a nossa tarifa era comparável. Eu morei no Canadá uma época, estudei no Canadá, e a nossa tarifa era muito comparável. Claro que naquela época havia o problema da inflação brasileira, mas mesmo assim a gente sentia que o preço da energia no Canadá e o preço da energia no Brasil eram muito semelhantes. E hoje o Brasil disparou na frente. Ele está perto da Alemanha, está perto da Dinamarca. Isso daí é uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Também se culpa muito os impostos no Brasil. Claro, os impostos sobre a energia elétrica são muito caros. Mas a pergunta é, o Brasil é o único país que cobra um imposto caro sobre a energia elétrica? Não, não é verdade. A Alemanha cobra muito imposto caro, e a Dinamarca cobra muito imposto caro. Agora, a grande diferença é que a Dinamarca cobra 53% em cima do consumo de energia elétrica. Só que esse imposto é carimbado. Ele não pode ser usado para qualquer coisa. Hoje, a Dinamarca está praticamente livre de usar fontes fósseis, porque ela investiu um absurdo nas eólicas. Ela está praticamente funcionando com grande parte da sua energia e com as eólicas. Graças a esse imposto. É uma política nacional. Então, a comparação com o Brasil em termos de imposto, a gente não sabe para onde vai o nosso imposto. O que é pago, vai para o Estado, mas o que eles fazem com isso? A gente não sabe direito. Então, esse é um ponto importante. Nessas comparações internacionais, a gente precisa ser honesto. O Brasil tem uma tarifa muito cara em relação à sua natureza e não é verdade que o Brasil tem essa tarifa cara exclusivamente por conta dos impostos. Roberto, eu então preciso perguntar quais seriam as razões ou a grande razão para a energia ser tão cara, ou ter ficado tão cara no Brasil? Eu queria botar uma espécie de provocação para os ouvintes para eles desconfiarem. Eu pedia que você botasse o gráfico dos preços no mercado livre. O que é o mercado livre? O mercado livre é o mercado que hoje está permitido apenas para quem tem um nível de consumo muito alto, 3 mil megawatts de carga, e nós não podemos entrar. Agora, o mercado livre, as pessoas têm a impressão de que o mercado livre é onde você pega o telefone e diz que está precisando de tantos quilômetros aqui na minha fábrica. Isso não é verdade. Não é assim que funciona no Brasil. É até parecido com isso, que funciona nos Estados Unidos, funciona na Noruega, funciona na Inglaterra, mas no Brasil não é assim. Quer dizer, na Inglaterra, por exemplo, o mercado livre, ele começa durante o dia, o operador diz assim, quem é que tem energia por 50 libras por megawatt-hora? Quem tiver um preço acima dele, ele fica com a usina desligada. Ele só liga quando o preço atingir o preço que ele quer. Aqui no Brasil não é assim. As hidráulicas, por gerarem energia bem mais barato que as térmicas, elas estão sempre ligadas. Então, você, às vezes, você pode estar comprando energia que você pensa que é de uma térmica, mas na realidade é de uma hidráulica. Então, o que aconteceu no mercado livre brasileiro? Depois do racionamento, sobrou energia. Sobrando energia, o preço vai lá para baixo, porque o chamado custo marginal de operação, que é um parâmetro do operador, ele coloca lá embaixo. Então, houve uma espécie de bolsa megawatt, dá um apelido, ocluso. As pessoas não sabem que aconteceu isso. Mas muitos comercializadores e muitos grandes consumidores de energia elétrica puderam comprar energia, mas muito, muito, muito mais barato do que nós. Então, esse gráfico aí mostra uma linha azul, que é o que nós pagamos, o residencial. E essa linha vermelha, que dura praticamente 10 anos, tem só um pico, que foi por causa daquele problema com a Bolívia, que a Bolívia nos ameaçou de cortar o gás, e aí o preço subiu. Mas durou 3, 4 meses. Então, você imagina um mercado livre que se aproveitou de situações circunstanciais durante 10 anos. Lógico que esse mercado livre está se utilizando das mesmas usinas. Eles não têm uma usina para eles. Até parece assim, poxa, o mercado livre é bacana. Eles têm uma usina super eficiente que atende a eles. Não, eles estão usando as mesmas usinas que nós usamos. Simplesmente, por um defeito do modelo, a vantagem de situações circunstanciais fica só com o mercado livre. Bom, quando o mercado livre, que hoje já representa praticamente 30% do consumo, paga pouco, o que você acha que acontece com o resto? Bom, o preço sobe. É lógico, evidentemente. Nós não temos a possibilidade dessa vantagem. Agora, há uma ilusão de que todo mundo pudesse participar do mercado livre. Depois, no outro vídeo, a gente vai mostrar o que aconteceu com o mercado livre. Eles não investiram. Como eles tinham energia muito mais barata, eles não investiram no longo prazo. Então, eles não contrataram usinas. E foi muito bom que você dissesse no início, a gente precisa, todo ano, a gente precisa aumentar a oferta. Para você ter uma ideia, não agora, porque a gente está numa recessão. Praticamente, nós estamos numa recessão. A carga está subindo pouco. Mas, a cada ano, nós precisamos de duas usinas iguais à Intumbiara. Quem tiver curiosidade, entra no Google e procura como é a usina Intumbiara. A usina Intumbiara é a nona maior usina brasileira. Precisamos de duas por ano. Por ano. se a gente não fizer isso, a gente desequilibra a oferta e demanda. Às vezes, se engana, porque São Pedro, às vezes, nos dá um ano extremamente chuvoso. E aí, parece que está equilibrado, mas não está. O sistema está em desequilíbrio, mas, como choveu muito, as afluências aumentam muito. E quem é que se aproveita desses preços baixos? O mercado livre. Então, é essa questão que nós poderíamos, viu, Fox, depois examinar como é que isso funciona e por que a situação brasileira é completamente diferente dos mercados livres do mundo inteiro. Inclusive, você mencionou, Roberto, a questão das afluências, ou seja, a disponibilidade hídrica para a geração. E nós temos aqui um último gráfico para mostrar, da autoria do Instituto Ilumina, que mostra como, na realidade, os reservatórios brasileiros estão se mantendo num decréscimo. A oferta de água disponível para a geração de energia só cai nos últimos anos. Você poderia comentar alguma coisa a respeito disso? É, esse dado, esse gráfico é obtido a partir do site do Operador Nacional do Sistema e ele está em um número de meses. Repare, a gente conseguia guardar água, ou seja, energia, equivalente a cinco ou seis meses de consumo. Desde 2014, 2015, nós não estamos mais conseguindo isso. Nós estamos oscilando em torno de um e dois. Imagine você, a quantidade de água que a gente tem em todos os reservatórios brasileiros hoje equivale a mais ou menos o que a gente consome em um mês. Claro que a gente tem as eólicas e a gente tem as térmicas. Portanto, não é toda a energia que nós consumimos que vem das igaulas. Mas, isso mostra que a nossa poupança está muito baixa. Isso é uma coisa muito estranha, porque quando você tem térmicas muito caras no sistema, acontece um efeito contrário do que as pessoas imaginam. Por exemplo, se suponha que você tem uma poupança que está baixa, mas você só tem um empréstimo caro, o que você vai fazer? Você usa a poupança. E a mesma coisa no Brasil. Quando você tem térmicas muito caras, você evita usá-las. E aí, quem gera no lugar delas são as hidráulicas. Então, a contratação que houve de térmicas caras no Brasil, ao contrário do mundo, a gente acabou colocando em risco as hidráulicas, porque você esvazia as hidráulicas. Fora isso, há uma questão ambiental. Eu não sou especialista nisso, mas a menina Greta também, já nos avisou sobre a questão do desmatamento da Amazônia. Se é verdade que existe aquele rio voador e a umidade da Amazônia carreia chuva para os rios do sudeste e da região norte, nós estamos mal. Porque essa situação que a gente está mostrando no gráfico pode ser um sintoma disso. Ou seja, nós podemos estar entrando em uma coisa que nós chamamos de período crítico. Então, daqui para frente, se isso permanecer, nós vamos ficar cada vez mais dependentes de usinas térmicas. As usinas eólicas não vão nos salvar disso, elas não têm nível disso para isso. As usinas solares não vão nos salvar, porque são menos de 2% da carga. Nós estamos extremamente atrasados nisso. Então, em termos de tarifários, pode ser que eu erre, porque São Pedro pode mudar de ideia e nos dar uma quantidade de chuva enorme. Mas, hoje, se aponta para mais aumento da EFAI. Então, esses gráficos que a gente mostrou, com certeza, vão subir mais ainda. Muito interessante as explicações aqui do Roberto Daraújo nesse primeiro vídeo que ele colabora com o canal Revolução Industrial Brasileira. Acho que deu para ter uma primeira dimensão, um primeiro entendimento a respeito do porquê nós temos um problema quase crônico no Brasil de carestia em relação ao tema energético. Curiosamente, isso é muito usado no debate econômico em geral, tanto como a denúncia do gargalo econômico, mas muito mais como um elemento que compõe a inflação brasileira, quando, na realidade, esse é um custo que está definido por fatores estruturais. O que o Roberto coloca aí para a gente muito bem é como, na realidade, o preço alto da energia brasileira não tem necessariamente a ver com questões de oferta e demanda, níveis de produção ou níveis de consumo. Ele tem razões estruturais para ser assim. E aí, eu queria deixar uma última oportunidade para o Roberto nesse primeiro vídeo se pronunciar. Roberto, a pergunta seria, então, o que se pode fazer em termos de política de governo para que o preço de energia pudesse ser mais racional no nosso país? Olha, essa explicação é longa, por isso que eu estou dizendo que seria uma vez, seria interessante a gente aprofundar um pouquinho da natureza do nosso tempo para justificar o que nós teríamos, digamos, uma outra forma de atuar. Os contratos que nós fazemos no Brasil são em formato de energia. Nós, lá no passado, quando começou o governo Lula, nós sugerimos que isso fosse mudado, fosse mudado para contratos de potência. E depois eu tenho que explicar isso com calma, porque é que, infelizmente, a gente não adotou essa maneira. Hoje, praticamente, há uma espécie de consenso que vai ser preciso mudar alguma coisa, porque não é possível você ter um contrato de energia justamente para uma usina que tem uma variação tão grande em afluência. Como é que você pode vender? Aí você pode vender uma quantidade de energia e uma outra fica sobrando, vai para o mercado livre. E aí, lá fica barato e para nós fica caro. Entende? Mas para isso, era importante depois a gente mostrar isso com calma para explicar. Eu não estou falando uma... Não estou inventando história. Isso é a natureza brasileira. O Brasil é um país continental. Não sei se as pessoas sabem, o Brasil é o país que tem maior latitude. Não há nenhum outro país com maior latitude. O segundo colocado é o Chile e o terceiro colocado é a Rússia. Então, o Brasil tem três climas, tem quatro climas e o fato de ele ter quatro climas faz com que ele tenha a melhor maneira de você utilizar a energia hidráulica porque você transfere a energia do sul para o sudeste, do sudeste para o norte, do norte para o nordeste. É uma joia que nós temos. Estamos praticamente estragando isso em um modelo que não se encaixa no Brasil. Perfeitamente. Roberto, muitíssimo obrigado por esse primeiro vídeo. A gente fica por aqui agora, mas o Roberto vai já gravar outras participações aqui no nosso canal para continuar explicando para vocês aí que nos assistem mais detalhes sobre esse assunto fundamental que é o panorama energético brasileiro. Por enquanto é só. Muito obrigado e até o próximo...